O que vai ser hoje, gente? Vai ser essa cestinha aqui, olha. Ah, bonitinha? Vou fazer uma cestinha dessa, nessa cor aqui que eu fiz, essa cestinha aqui, olha, que cestinha. Quem quer aprender essa cestinha, dá uma olhadinha no meu card aí que tá ensinando o passo a passo dessa cestinha. Então, vou fazer uma cestinha dessa aqui, nesta cor aqui. Quer aprender? Quer? Vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite. A T&E Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, então vamos ao material. Nós vamos precisar de dois tecidos, tá? Você pode fazer por 35x35 ou 37x37. Essa cestinha foi feita 37x37. Quem achar que ficou grande, faz 35x35, tá bom? Então, dois tecidos. Tecido principal e o tecido pra ficar pelo lado de dentro, seria o forro. 35x35. Você pode usar qualquer coisa pra estruturar, tá? Aqui eu tô usando o TNT de gramatura sério. Sendo que eu coloquei dois TNT pra ficar um pouquinho mais duro, tá? Peguei a cola e colei os dois, ok? Colei bem colado, não. Apenas pra ele não escapulir na hora que eu for fazer, colar o tecido aqui, ok? Que normalmente é maior do que o que você vai fazer, ó. Ó, tá vendo? Você corta sempre maior. Vamos precisar da fita pra fazer o acabamentinho com o laço e o viés pra passar em volta. Mais nada, gente. Esse é o material. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um sanduíche aqui, gente. Como a gente sempre faz um sandubá. Nós vamos colar esse aqui, aqui. Vamos refilar e depois colar esse atrás. Preguei, turma, ó. Você vê, não tá tão bem pregado, não. Mas, refilei, tá? Agora eu vou fazer, passar cola aqui. Vou ensinar vocês como é que coloca esse aqui. Aqui direitinho. Porque muita gente pode ficar meio perdida na hora de colocar, ó. Vamos colocar cola. Cola colocada. Eu dobro o tecido no meio, ó. Tá vendo? Agora eu vou fixar essa ponta, essa ponta e esticar tipo um papel. Ó. Aqui. E aqui. Coloquei aqui. Vou empurrando pra lá e passando a mão do lado de dentro pra fora. Ó. Tá? Ó. Do lado de dentro pra fora. Pronto. Ficou algumas abinhas soltando, ó. Tá vendo? Você pode jogar um pouquinho de cola aqui pra fixar. Mas tá certinho. De preferência, gente, passa um zigue-zague aqui em volta. Pra não ficar, ó. Começar a puxar. Porque você vai trabalhar muito com isso. Então, pra ele não puxar os fiapos. Tá certo? Tá bom? Aqui. Esse quilte aqui, eu fiz ele menorzinho. Eu fiz de três com três. Três por três. Ó. Tá vendo? Ficou mais lindinho do que esse aqui, que foi quatro por quatro. Então, eu também vou fazer esse aqui três por três. Porque querendo ou não, também, eu tô fazendo bem parecido. Então, eu vou fazer três por três. Ó. Tá? Vou marcar aqui na diagonal. Isso aqui é a reguinha, gente. Com a numeração. Ó. Tá vendo a numeração? Então, é fácil da gente marcar aqui três por três. Quina com quina. Nós vamos fazer nesse sentido e depois inverter e fazer nesse sentido. Pra ficar bonito. Ó. Vamos lá. Depois que você fizer as linhas todas, você vai pra máquina com o ponto reto e passa em cima das linhas. Muito simples, né, gente? Muito simples. Aí, você fez assim, nesse sentido todo, aí você vai fazer nesse sentido aqui, ó. Todas as linhas. Eu não vou ficar aqui fazendo linha pra vocês. Turma, não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar, não se inscrever no canal, tá? Ó. Toca o sininho pra ativar as notificações. Então, vou fazer essas linhas. Então, vou fazer essas linhas. Passar a maquininha aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Segura aí. Aqui, turma, eu uso essa sapatilha aqui pra fazer esse quilte reto. Por quê? Porque aqui, gente, eu tô vendo pra onde o... A agulha tá indo. A agulha tá indo, porque ela é bem abertinha, tá bom? Nada te impede de você fazer com a outra sapatilha. Também pode, tá? Mas essa aqui me facilita bastante. E eu uso linha pra bordar. Nesse caso, como eu vou precisar do lado de dentro e do lado de fora, Então, eu uso pra bordar tanto na linha de cima quanto na bobina. Tá bom? Linha de bordar. Fiz. Tanto de um lado quanto do outro, né? Que você faz um lado, faz o outro, né? Então, passei o zigue-zague nas pontas. Agora, o que eu vou fazer? Marcar aqui, gente, 7,5 por 7,5 em cada canto. Ó. 7,5 pra cá, com 7,5 pra cá. E vou fazer aqui, ó. Uma marcação aqui. Porque eu vou cortar esse quadrado aqui, que a gente chama de caixinha de leite. Ó. 7,5 pra cá. Se vocês não tiveram essa régua, faz com a régua comum, gente. Não tem problema não. E essa canetinha aqui é aquela canetinha que apaga, tá? Ó. Canetinha que apaga. Fez os 7,5, gente? Vamos tirar esse pedaço aqui, ó. Que é o que a gente fez aqui, ó. Tiramos esse pedaço, ó. Pronto. Ó, todas pregadas direitinho. Agora, você vem com o viés. Quem não sabe pregar viés, gente, tem videozinho aí em cima, aí no card, pra vocês verem como é que se coloca o viés, tá? Aqui, ó. Esse aqui é a forma mais fácil de colocar. Você dobra ele todinho no meio. Escolhe um lugarzinho para começar. Tá? Ó. E aqui você vai fazendo os cantinhos mitrados e vai passando. Quando chegar aqui, gente, ó. Você vai vir aqui. Vai dar uma puxadinha no viés aqui, ó. Pra fazer essa beiradinha aqui, ó. Ó. É assim que faz esses cantinhos. Porque o viés, ele cede. Então, você dá uma puxadinha nele pra passar a máquina aqui e ficar assim, ó. Aqui eu fiz com ponto zigue-zague. Você pode optar por fazer com ponto zigue-zague ou ponto reto. Eu achei que ficou mais bonitinho assim. Mas a opção é de vocês. Então, vou passar aqui, ó. Tudinho. E a cestinha vai estar. Que é uma belezinha! Já é? Então, vamos lá! Ripa na chulipa! Pois bem, turma. Terminei. Olha. Ficou a gracinha? Ficou lindo, não ficou? Esse aqui não ficou tão encorpadinho. Porque eu botei um TNT só. Tá vendo a diferença, ó? Esse aqui ficou mais encorpado. Dois TNT de 100. Tá? Pra ficar assim, ó. Bem durinho assim. Fica lindo. Então, ficamos com o conjuntinho. Olha só que gracinha que ficou. Tá? Então, é isso, gente. Não esquece de dar like. Não esquece de compartilhar. Não esquece de se inscrever. Não esquece, não esquece, não esquece. E toca o sininho. Para ativar as nossas notificações. As minhas e as suas. Não só as minhas. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!